Música Fundada em 1983, a vila Céu do Mapeá é o resultado da missão do padrinho Sebaixão Mota de Melo, de reunir o povo do Santo Daime dentro da floresta amazônica Sonho abraçado ainda hoje por muitos dos seus seguidores Que continuam buscando contribuir para o aperfeiçoamento deste modelo comunitário Música A orientação básica da comunidade é bem descrita pelo propósito de uma nova vida Novo mundo, novo povo, novo sistema, nova era Em meio a grande diversidade da floresta amazônica Uma vila com mais de 600 moradores Reunidos pela intenção de uma vida comunitária sustentável em torno do Santo Daime O povo achava diferente e dava muito elogio para a gente Pela nossa coragem, pela nossa forma de poder estar abrindo um novo sistema de vida Em 1987, a comunidade fundou a Associação dos Moradores da Vila Céu do Mapeá Centro administrativo e representante legal dos mais de 600 moradores que hoje habitam a comunidade A nossa Associação dos Moradores tem um formato de administração Que a gente considera bastante adequado para esses novos tempos, para esse novo sistema Eu tenho aqui a relação que mostra que a Associação dos Moradores é dividida em conselhos Então esse é hoje o sistema administrativo da Vila Céu do Mapeá A associação é o canal de comunicação oficial da Vila com o ICMBio e com o Conselho Construtivo da Flona Mas qual a origem desta comunidade intencional? É uma longa história no tempo da Amazônia As pessoas começaram a se juntar em comunidade em torno do Santo Daime de Sebastião Mota O padrinho Sebastião, em Rio Branco, no começo dos anos 70 Sebastião Mota de Melo nasceu no Riozinho Liberdade, em outubro de 1920 Entre os estados do Acre e do Amazonas Sua fama de curador e rezador começa no Vale do Juruá Onde conhece a sua esposa Rita Gregório e nascem seus três primeiros filhos Depois segue para a capital do Acre, Rio Branco E lá conhece Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu Que lhe apresenta o Daime A ayahuasca sagrada de algumas etnias amazônicas Sebastião, ao beber o Daime Recebe a cura de uma doença que há anos vinha lhe molestando Tornando-se aluno de Irineu Com o falecimento do mestre Irineu Recebe a missão espiritual de juntar um povo em comunidade No ano de 1974, Padrinho Sebastião, como já era conhecido Funda com seus companheiros a Igreja do Santo Daime Para promover a educação espiritual e a vida comunitária sustentável e a solidariedade Assim se estabelece a Colônia 5.000 A primeira comunidade e a primeira igreja deste segmento religioso No ano de 1980, Padrinho Sebastião, seguindo uma visão espiritual Transfere o seu povo para o Seringal do Rio do Ouro Conforme a orientação do INCRA Recebeu a visão e disse Sai daqui, porque aqui é muito perto da cidade O povo que vai chegar não vai dar aqui Ele viu tudo na miração, onde era o lugar e tudo E ele no outro dia não contou conversa Foi atrás do INCRA E levaram ele para as terras que não tinha ninguém, que era no Rio do Ouro Depois de três anos de instalação no novo lugar Roçados e casas estruturadas Vem a notícia A terra possuía um dono que morava na cidade grande A milhares de quilômetros de distância E nunca tinha estado lá Apareceu um falso fazendeiro lá E dizendo que as terras eram dele E ele falou Então eu não quero o que é dos outros Sem demandar direitos Seguindo as visões do Daime Padrinho Sebastião vai com seu povo para uma nova indicação do INCRA Vão para a cidade de Boca do Acre E depois descem o rio Purus Até a Foz do Igarapé, Mapiá Com mais uns três a quatro dias de viagem Chegam ao destino final A Foz do Igarapé Repartição Ali era o local designado Nos anos 80 e 82, 83 Estávamos aqui chegando para abrir o céu do Mapiá O Padrinho tinha muita força espiritual e do Padrinho Mestre Aí ele abriu aqui o seringal E ele disse Renovada a batalha da vida e do reconhecimento pelo governo federal Do direito de uma terra única para a comunidade Luta incansável Que termina em 1988 Com o decreto presidencial É criada a Floresta Nacional do Purus A terra é da União E a comunidade tem licença de permanecer ali A vila já estava maior Com a contínua chegada de brasileiros do sudeste do Brasil E gente de outros cantos do mundo Praticando os princípios do respeito à natureza No uso da terra Hoje a Floresta Nacional do Purus Apresenta um dos menores índices De desmatamento Entre as unidades de conservação Na mesma região amazônica Embora abrigue Mais de mil pessoas em toda a sua área De 256 mil hectares A comunidade da vila Céu do Mapiá Conta com diversas estruturas comunitárias E organizações parceiras Uma das principais estruturas no Céu do Mapiá É a Igreja do Culto Eclético da Influente Luiz Universal Também fundada pelo Padrícia Bartião A Eceflo É a instituição oficial que representa o Santo Daime Conectando sua matriz O Céu do Mapiá Com centros e igrejas Irmãos e irmãs De diversos cantos do país e do mundo Organizada de forma totalmente coletiva A comunidade mantém para atender moradores e visitantes A igreja Uma associação de moradores Uma cozinha geral Escolas estadual e municipal Santa Casa de Cura Centro de Medicina da Floresta Cooperativa Agroextrativista Instituto de Desenvolvimento Ambiental Telecentro Escola de Artes e Ofícios Jardim da Natureza Casa de Música E um Centro de Cultura Esporte e Lazer Entre outros setores e atividades A Escola Cruzeiro do Céu começou com uma instituição comunitária E dez anos depois passou a ser uma escola estadual Atualmente Junto com o Jardim de Infância Municipal Madrinha Rita Atende alunos da pré-escola ao ensino médio Ensino de jovens e adultos E oferece cursos eventuais para visitantes e colaboradores Na área da comunicação comunitária A Vila conta com a Rádio Jagube A rádio fundada por Lúcio Mortimer No início da ocupação da comunidade É setor fundamental para os moradores Acompanharem notícias E os conteúdos musicais O canal Jagube Mantém uma coordenação de comunicação local E dez jovens aprendizes Que participam E praticam o audiovisual Como forma de se comunicar com o mundo Gerando conteúdos de dentro da floresta O Céu do Mapear Faz parte da rede global de Ecovilas E está implantando o programa Amagaia Um conjunto de ações e projetos participativos e integrados Para fortalecer a sustentabilidade E o bem viver na vila e comunidades associadas Em suas quatro dimensões Social, econômica, ecológica e cultural Eu gostei muito Porque desenvolvi muitas habilidades Que eu achava que eu não tinha Quebrou também alguns preconceitos Que a gente tem contra a gente mesmo Que muitas vezes a gente acha que a gente não pode Não sabe fazer A cooperativa agroextrativista Do Mapear e Médio Purus A Cooperar, com sede na vila É a principal articuladora Da dimensão econômica da comunidade Buscando garantir abastecimento de produtos A preço baixo e a confecção de diferentes materiais da floresta A comercialização do cacau nativo Exportado inclusive para a Alemanha É carro-chefe da cooperativa Com um projeto de manejo florestal sustentável comunitário Uma perspectiva inovadora para o desenvolvimento econômico local Começa a ganhar força Com foco no uso múltiplo da floresta Para gerar renda familiar O Centro de Medicina da Floresta O Centro de Medicina da Floresta desenvolve pesquisas Na elaboração de remédios fitoterápicos e florais Mantém um programa educacional Formando jovens de idade escolar Para os saberes tradicionais O Centro Supre A Santa Casa de Cura Padrinho Manuel Corrente Que realiza trabalho de caridade Para o atendimento da população da vila E do entorno da comunidade Seu trabalho une A parte convencional de um pequeno hospital Com abordagem espírita e holística Em atendimento de saúde Santa Casa sempre foi um ponto de referência na comunidade Para diversas coisas Não só para quem precisava de ajuda Mas para desenvolver vários trabalhos sociais, comunitários Se tornou um espaço coletivo E aqui é a nossa Santa Casa Esse aqui é o altar dos nossos irmãos que já se foram Esse é o nosso consultório Onde nós fazemos atendimento Onde é feito os atendimentos de floral Então essa é a sala que nós chamamos A sala do Dr. Bezerra Já o Centro de Saúde Vila Céu do Mapeá É uma unidade básica de saúde Construída comunitariamente Mas é ligada ao município de Pauini Atendendo com serviços de odontologia e de enfermaria A oficina Escola Jardim da Natureza É o local onde artistas e artesãos estudam Trabalham e capacitam jovens para a produção de biojoias E outras peças artesanais A partir do aproveitamento dos abundantes recursos naturais da floresta Eu acho muito importante na vida de uma pessoa arte E poder ter a possibilidade de ter um espaço para criar Entendeu? Para a gente produzir Se conhecer também Conhecer o dom que a pessoa tem O Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra O IDARES É a agência de desenvolvimento local Que realiza e apoia ações de sustentabilidade E faz parte do Conselho Consultivo da Floresta Nacional Juntamente com a Associação de Moradores e a COPERAR A Associação dos Moradores do Céu do Mapiar Tem em seu quadro a presença de filhos E dos companheiros mais velhos do Padrinho Sebastião Padrinho Valdete É o presidente de honra do Conselho Ético Disciplinar Formado por anciões da comunidade Considero muito bem aqui Acostado por estar aqui Porque foi meu pai querido Ele trouxe pra cá E fez esse esforço todo Então a gente não tem outro lugar mesmo Considero aqui Espero que Os irmãos que estejam aqui Todos eles recebem a sua luz Entendam que aqui é essa do dia Padrinho Alfredo É o presidente de honra da Associação Conduzindo a liderança espiritual da vila A linha do tempo das diversas construções Que serviram de igreja a esta comunidade Nos mostra a própria dimensão da palavra do seu fundador E liderança dos que levam o seu legado No começo dos anos 2000 Padrinho Alfredo sonhou Como seria a Igreja da Floresta Com capacidade para receber até 2 mil pessoas Em 2009 a obra foi iniciada Com o apoio de toda a Irmandade do Santo Daime no mundo Pensando desafios na floresta Transportando toneladas de equipamentos e materiais para uma região remota A Igreja da Floresta e o centenário do nascimento do Padrinho Sebastião em 2020 Marcam uma nova dimensão para a comunidade Com a reestruturação da vila Vai se tornando mais fácil o acesso à vila Com a reabertura de 43 quilômetros de estrada Até a fazenda São Sebastião No início do Igarapé Mapeá Trazendo também benefícios para a comunidade local Eu tive a felicidade de chegar aqui De poder entrar nessa estrela do Padrinho Sebastião Ele me convidou para vir para o céu do Mapeado Ele falava do céu do Mapeado Uma maravilha, né? Como se eu estivesse dentro de um santuário Me sinto protegida do mundo Eu gosto da tranquilidade, da paz que tem no Mapear Mapear para mim é um estilo de vida E com muito trabalho Uma comunidade genuína dentro da floresta E agradecido de participar da construção disso, né? Ser parte disso Para mim é a realização de um sonho também estar aqui E eu desejo tudo de bom Muita alegria, muita saúde, muita harmonia Para esse lugar que eu amo muito Parabéns, céu do Mapear Parabéns a todos os anciões que ajudaram A abrir essa comunidade Aos jovens que hoje são adultos Que levam essa doutrina para frente A todos os moradores que estão aqui Em nome de um lugar bonito e santificado Eu amo muito o céu do Mapear É um lugar muito considerado e sagrado Aquele de julho Viva os 40 anos no céu do Mapear Céu do Mapear, eu amo esse lugar Então, viva o céu do Mapear Então, viva o céu do Mapear É um centro muito bom, muito espiritual, né? Eu sinto que o Mapear é esse Nós estamos aqui a polícia O brilho do mar Eu vivo no vento Eu brilho na floresta Porque ela me pertence Eu brilho na floresta Porque ela me pertence Eu vivo no vento Eu vivo no vento Eu vivo no vento